Não se nos guardei a morar. Você esqueceu? Era sempre eu quem cuidava dos seus machucados? Não doía tanto. Qual foi o motivo daquela confusão? Disse pra ficar longe delas. Outra se você é malu. Fabinho andou se engraçando com alguma de vocês duas? Duvido. Então o que esse cara tem comigo, meu? Isso é inveja, Bento. Por que eu quentei ter inveja de mim, amor? Ele não tem inveja do que você tem. Ele sente inveja do que você é. Que você sempre foi. Uma pessoa incrível. Pronto, acabei. Ficou ótimo. Como sempre. Então esse que é o seu quarto? Bonito, seus sapatos são de fila. Não vamos falar disso não. De nada que possa estragar esse dia tão incrível que a gente viveu hoje. Foi incrível mesmo. Você tava linda. Não, mas quando me dava esse seu sorriso de menina. Essa menina solidária e carinhosa que só eu conheço bem. E que eu amo tanto. Desde o primeiro dia que eu te vi. E que continuei amando mesmo à distância todos os dias da minha vida. Bento, o que você tá dizendo? Que eu te amo, amor. É isso que eu tô te dizendo. Eu te amo, eu sempre te amei. Não sei nem o que dizer. É simples. Acabei de abrir meu coração pra você. Agora é a sua vez de dizer o que sente por mim. Eu não sei. Por favor, não me impressiona. Um amor tão forte quanto o meu não pode ser fruto de uma fantasia. A não ser que eu tenha me enganado. Você não sinta nada por mim além de uma simples amizade. Então me diz o que você sente. E dependendo do que você disser, eu me afasto. Ou a gente fica juntos pra sempre. Você me pegou surpresa. Mesmo, amor? Nunca passou pela sua cabeça que eu te amava? Eu sempre te amei. Desde criança, o que eu sentia por você era amor e não amizade. Sempre foi amor. É claro que o que eu sinto por você é um carinho imenso. Eu acho que você sabe que não tem ninguém que eu goste. Eu tenha gostado mais nessa vida do que de você. Mas eu sou noiva. Eu não quero magoar o Maurício. Você tá apaixonado por esse cara? Não. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. E de mim? Você gosta como amigo ou como homem? Eu preciso pensar. Isso é o que, amor? Você vai casar com ele pra quê? Se eu tô aqui na sua frente, dizendo que te amo. Eu preciso de um tempo. Tudo bem. Vou respeitar essa sua vontade. Mas antes eu vou só te dar mais uma coisa pra você pensar. Momento, por favor, vai embora. Você tem medo, amor. Você também me quer, amor. Não, desse jeito. Você tem medo, amor. Você tem medo, amor. Sinta isso. Me dá um tempo pra entender que eu sinto com você. Você tá vendo que eu amo? Eu te amo, amor. Vai embora, por favor, vai embora. Admite quem é, amor. Diz que eu vou. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu tô sério.